Soube que não queres mais se perguntar Por que só andas relembrando outro lugar? Soube que o sol daqui não queres ver Me olhar com seres sonhos e se recolher Talvez pela manhã venha mudar Olhe como o dia vai sem avisar O céu acena longe enquanto vira mar Vejam como as luzes vão se despedindo No verde e aquecido pela luz de abril Provez pela manhã Queira-se voltar O céu acena longe enquanto vira mar Talvez pela manhã venha mudar